Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao assunto anterior, que seria aplicações de matrizes, ou seja, tratamento de matrizes, nós encerramos falando no caso de somatórios específicos de linhas e colunas. O assunto que ficou pendente seria tratar das diagonais, ou seja, como eu trato das diagonais, tanto a principal como a secundária. Evidentemente, o algoritmo é a maneira mais fácil de entender esse processo. Então aqui, novamente, eu tenho um trecho de código, onde eu tenho uma matriz, que ela foi previamente declarada, novamente usando aquele padrãozinho que eu já usei anteriormente, chamei ela de matriz. Tenho as variáveis auxiliares IJ, tenho uma variável aqui, soma de arc P, o P seria de principal inicializado em zero. Até eu quero fazer um parênteses novamente, já falei isso em outros vídeos, mas isso é de extrema importância. Sempre lembrando, sempre quando eu tenho uma variável, e essa variável é atribuída a si mesmo, é sempre importante no primeiro cálculo, na primeira forma de utilizar aquela variável, você inicializar com o valor que você quer. Logicamente, o somatório é zero. Por quê? Lembrando daquele caso, pode ocorrer que estou executando o programa numa segunda situação, pode ser que aquela variável, em função do compilador, está usando uma posição de memória já com algum valor na memória, e aquele ambiente de programação que você trabalha não limpa a memória. Ele poderia carregar um valor desnecessário, ou seja, um lixo de memória, e alterar um cálculo. Então, é importante sempre lembrar dessa questão. Inicialize a variável, digamos assim, quantas vezes for necessário, mas é importante esse processo. Então, voltando à nossa ideia aqui. Como eu vou trabalhar com a diagonal principal, lembrando que a diagonal principal começa lá na primeira linha, primeira coluna, e vai até a última linha e a última coluna. Eu posso também trabalhar com uma única estrutura de repetição, fazendo com que essa estrutura trabalhe, por exemplo, com as linhas, até um determinado valor de colunas. E eu tenho uma outra variável auxiliar que vai controlar gradativamente cada passo que eu dou na minha estrutura como um todo, ou seja, na matriz como um todo. Então, veja o que eu fiz aqui. Para de 1 até a quantidade de colunas, aquela variável que eu usei, soma de AGP é igual à soma de AGP, mais matriz de I com J. Então, se I começa com um J com 1, é a primeira linha, primeira coluna. No momento que passa para 2, observe que aqui dentro da minha estrutura também J foi incrementado em 2. Então, vou ter aqui I igual a 2, J igual a 2. No terceiro passo, I igual a 3. Como incrementei também o J, também ele vai estar em 3. E assim, gradativamente, até o final da minha matriz como um todo. É notório, inclusive, nesse código, que eu poderia usar outros artifícios. Eu poderia usar, inclusive, a própria variável I para fazer esse controle. Mas é importante mostrar para vocês que é necessário, digamos assim, trabalhar simultaneamente com os dois índices. Ok? Vamos ver agora o caso da diagonal secundária. O que nós temos aqui? Dentro do padrão também que eu usei, eu tenho uma variável que vai assimilar, digamos assim, os valores das diagonais, né? Soma de AGP é, simplesmente, secundária. Lembrando da inicialização em zero. Agora eu coloquei J para controlar as colunas. E o meu para-passo I, que controla as linhas. Vou abrir um parênteses aqui também. Ambos os casos eu coloquei aqui como colunas, mas poderia ser linhas. Por que que poderia ser linhas? Lembra do exemplo da videoaula anterior. A minha matriz é uma matriz quadrada. Aquela matriz que tem a quantidade de linhas e quantidade de colunas igual. Então, tanto faz eu colocar aqui linhas ou colunas, sempre ele vai até ou a última linha ou até a última coluna. Então, aqui no caso, tomando por base o nosso exemplo anterior, seria um valor 10. O que vai acontecer nesse para-passo? Veja aqui. Para ir de 1 até a quantidade de linhas ou colunas. Eu faço somatório com J igual a colunas. Lembra no caso anterior? No caso anterior, J era 1. Por que colunas? Porque na realidade a diagonal secundária, ela começa na última coluna e primeira linha. E ele vem, digamos assim, decrementando as colunas. Para que daí, então, consiga fazer o somatório. Então, por isso que após cada somatório, o J é decrementado em 1. Então, inicialmente vai ser lá linha 1, J igual a 10. Segundo passo, linha 2, J igual a 9. Terceiro passo, I igual a 3, J igual a 8 e assim sucessivamente até que se encerre todo o processo. Então, da mesma forma como ocorreu na diagonal principal aqui na secundária, percebe-se até que não é um bicho de sete cabeças fazer esse processo. Ele é relativamente simples. O que se deve fazer é simplesmente ter esse gerenciamento, saber controlar os índices conforme a figura. Por isso que eu falei até na vídeo de aula anterior, se você tem dúvidas, eu vou resolver um problema com o diagonal secundário. Não consigo abstrair a ideia. Faz a figurinha, faz uma descrição por mais simples que seja, mas facilita o entendimento, faz com que você consiga entender como esse processo funciona. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula. Até a próxima aula.